Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Congresso de TI. Como você já sabe, meu nome é Alan e vamos trabalhar um pouquinho hoje com algumas tecnologias de segurança para software. Legal, vamos lá. Primeiro, quando você quer logar em um sistema, em um software ou em uma página da web, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que colocar o seu login e colocar a sua senha, certo? Isso é bem tranquilo, todo mundo faz isso. E aí, se alguém captura a sua senha, o que acontece? Eles conseguem entrar no seu sistema, eles conseguem modificar as suas informações, eles conseguem pegar informações sigilosas. Por exemplo, imagina se alguém entra dentro do seu Facebook, eles vão conseguir postar alguma informação na sua timeline, eles vão conseguir ver as suas fotos privadas, vão conseguir se passar por você, até mesmo conversar com outras pessoas. E isso não é uma coisa legal hoje em dia, não é verdade? Na verdade, nunca foi, mas hoje em dia, onde informação tem valor, é o que falam por aí, não é uma coisa muito legal de acontecer, não é verdade? Então, como que nós poderíamos utilizar algumas tecnologias para nos precaver de determinados tipos de ataque, como, por exemplo, esse ataque de alguém ter o seu login e sua senha? Difícil, né? Difícil pensar nisso. Primeiramente, vocês podem estar pensando, ah, mas como que alguém vai conseguir pegar o meu login e a minha senha? Existem várias técnicas, por exemplo, você pode deixar um keylogger dentro do computador, você vai capturando tudo que a pessoa digita, você tem algumas técnicas por e-mail, onde você lança aqueles sitezinhos de... eu não me lembro o nome direito, não sei se é phishing, realmente eu não lembro o nome, mas eles lançam para você um link inválido, um link falso, você abre, tem aquela página bonitinha, parecendo a página que você está acostumado a logar, você digita os seus credenciais, ele redireciona para você, falando que suas credenciais estão inválidas, mas dessa vez para a página real. E nesse meio tempo, foi enviado, vai, um e-mail, ou foi armazenado em um banco de dados, algo do tipo, no computador ou no servidor do atacante, ele consegue pegar suas informações. Isso aí acaba acontecendo com muita frequência. Eu mesmo já tive minha senha perdida por causa de alguns desses tipos de ataque. Então, o que a gente pode fazer para melhorar as seguranças das nossas aplicações? Uma das técnicas muito interessantes são as técnicas de two-factor authentication, ou seja, você vai utilizar um segundo fator para autenticar o seu programa. Nossa, mas não entendi, como assim? Vamos lá, você vai lá no sistema, na sua aplicação e digita o seu login, todo bonitinho, e a sua senha. Legal, enviou. Beleza, isso eu já fiz antes. E agora? Agora, o sistema responde falando, beleza, login e a senha correto, show. E ele manda para você, digite o seu token. Ah, mas o que é um token? Dá uma olhadinha aqui na minha tela. Alguns de vocês já vão lembrar exatamente o que é isso. Reparem nessa imagem que está na tela. Já viram, né? Lembraram. Então, um token são determinados numerozinhos que são gerados que você consegue utilizar ele como um fator de autenticação. Ou seja, você tem um algoritmo do lado do servidor que gera esses números. Ah, lembrei, são aqueles numerozinhos aleatórios que a gente tem. Pois é, com uma única diferença, não são numerozinhos aleatórios. Por trás desses seis, oito numerozinhos que a gente vê normalmente nesse dispositivo ou em alguns aplicativos do celular, eles não são aleatórios. Eles são números que possuem uma lógica extremamente complexa por trás. E nessa palestra a gente vai conversar sobre essas lógicas. A gente vai conversar como funcionam esses algoritmos. Como que eles juntos conseguem fazer esse setor de autenticação. Existem vários tipos. Eles são conhecidos como algoritmos de One Time Password. Você tem um código que é gerado apenas uma vez. Beleza, mas... E aí? Como que isso fornece segurança pra gente? Imaginem a seguinte situação. Você tem um código que é gerado pelo seu celular ou por esse dispositivo que eu acabei de mostrar. Quando você digita ele, somente o servidor possui a informação necessária pra poder autenticar pra você. Ou seja, ele gerou esse código. E quando você digitou esse código que esse dispositivo gerou, ele vai bater no servidor. Ele vai comparar essas informações e vai trazer se é verdadeiro ou falso. Ele vai enviar uma resposta. Beleza. O cara tá autenticado. Show de bola. Manda. Tô aqui feliz, alegre e contente que ele foi autenticado. Uhul. Legal. Não. Não foi autenticado. O login tá certo, a senha tá certa, mas ele não colocou o To Factor Authentication correto. O que eu faço com ele? Bloqueia a entrada. Não entra. Pode ser um atacante. Pode ser um cara que tá atacando você, que roubou suas credenciais tentando logar no seu sistema. Então o sistema tem que bloquear isso. Entenderam? Mas pra gente fazer isso, como eu falei anteriormente, nós teremos uma lógica um pouquinho complexa, um pouquinho difícil pra fazer isso acontecer. Nós teremos que codificar. Vamos codificar alguns códigos. Tem algumas funções do Java. Como vocês já podem ver, vamos utilizar o Java, né? Já dei spoiler pra vocês. Existem algumas funções, as linhas do Java, alguns operadores que não são muito usuais pra programadores de primeira viagem. Viagem, desculpem. Pra programadores de primeira viagem. Ou seja, eu vou dar um tapinha em algumas coisinhas. A gente vai falar um pouquinho melhor de algumas coisas que vão aparecendo. E vamos lá. Vamos colocar a mão na massa. Vamos fazer esse código funcionar. Pra quando acabar esse vídeo, vocês tenham a capacidade de escreverem um código desse e utilizarem na aplicação de vocês. Colocar mais segurança, agregar mais valor pra uma aplicação que vocês estão desenvolvendo pra um cliente. Isso que é o importante hoje em dia. A gente agregar valor. Colocar barreiras para que hackers, atacantes, não consigam alterar as nossas informações. Não consigam invadir o sistema facilmente. A gente tem que dar um pouquinho de trabalho pra eles também, não é verdade? Então isso é uma técnica que ajuda. Eu não digo que ela resolve todos os problemas. Não, porque não resolve. Tudo tem-se uma forma de quebrar. Às vezes é um pouco difícil, às vezes é um pouco fácil, às vezes é extremamente difícil, às vezes é extremamente fácil. E nós, como bons desenvolvedores, temos que dificultar ao máximo esse tipo de atividade dos hackers. Nós temos que colocar mais segurança nas nossas aplicações. Vamos lá, então. Primeiramente, essas funções que eu vou mostrar pra vocês, elas são definidas pelas chamadas EFCs, que são normativas que algumas pessoas escrevem e protocolam na internet com algumas regrinhas de como os algoritmos funcionam. Nós vamos utilizar três RFCs aqui no caso. Nós vamos utilizar a RFC 6238, que é a RFC do TOTP, que é o algoritmo que a gente vai utilizar aqui pra fazer a geração das nossas chaves. Eu vou conversar sobre ele com mais detalhes depois. A outra RFC é a RFC 2104, que é a a GAMAC, que é um algoritmo de hash a partir de uma chave. Esse algoritmo eu não vou implementar... Desculpa. Eu vou mostrar ele já feito. Eu tenho o código, eu vou disponibilizar pra vocês depois. Mas a gente vai bater um papinho sobre ele, porque ele é um pouco complexo. Então, a terceira RFC é a RFC do SHA-1, onde nós temos um algoritmo de hash, que ele é bem interessante. Esse algoritmo de hash, a gente consegue gerar uma chave onde ela é inquebrável. Ela vai gerar uma vez e a gente não tem uma descriptografia nela. Nós apenas geramos uma codificação e nós não temos uma volta. Vamos mostrar daqui a pouco também no código como isso funciona. Vamos implementar o SHA-1 utilizando algumas bibliotecas do Java. Beleza? Vamos lá, então? Vamos começar a implementar as coisas e ao longo do caminho eu vou explicando mais detalhes pra vocês. Vamos lá? Primeiro de tudo, pessoal, vamos abrir um projeto Java simples. como vocês podem ver aqui na minha tela ele já está aberto. Eu vou chamar ele de TOTP. Eu falei pra vocês que o OTP significa One Time Password. E o T na frente, o que ele significa? Ele significa Time Based One Time Password. Ou seja, ele é um algoritmo que ele é baseado no tempo. De acordo com o tempo, por exemplo, de 30 segundos, de 60 segundos, de 90 segundos, ele vai alterando e vai gerando automaticamente um novo password que você vai poder utilizar pro seu Two-Way Authentication. Beleza? Aqui dentro vocês vão ver que nós já temos duas classes Java, uma chamada HMAC, que a gente vai bater um papo daqui a pouco, e a outra chamada UTILS, que são duas funçõezinhas que a gente utiliza pra fazer conversões de string pra hexadecimal e hexadecimal para bytes. Mas antes da gente começar com o TOTP propriamente dito, vamos bater um papinho sobre os hashes. Primeiro de tudo, eu vou abrir aqui uma nova classe. Essa classe eu vou chamar de SHA1. SHA1 e vamos colocar dentro do pacote demo. Vamos fazer uma demonstração com o SHA1. Legal. SHA1 aqui, bonitinho. Então, pessoal, vamos agora criar a nossa função do SHA1, o nosso método que vai gerar. Pra eu criar esse método, eu vou fazer um método estático mesmo, um public static. Lembram que o método estático é aquele tipo de método que você pode acessar a partir da classe, você não precisa instanciar um objeto em memória pra poder trabalhar com a funcionalidade dele. Então, public static, o que? O que eu vou retornar? Eu quero retornar uma stringona pra eu ver o que está sendo gerado. Então, vamos fazer e retornar uma string. Nesse string, nós vamos ter, como eu já falei, o resultado. E agora, vamos ter o nome do nosso método que eu vou chamar de hash. Legal. Pra eu tirar o hash de alguma coisa, eu tenho que passar essa coisa que eu quero tirar o hash, né? Então, vamos passar um array de bytes chamado de input, que vai ser a nossa entrada. Beleza? Assinatura do nosso método está criada. Show de bola. Ele está reclamando aqui porque nós não temos um return statement. Vamos adicionar qualquer coisa, adicionar o nulo só pra ele parar de reclamar, né? Que o eclipse é meio chato às vezes. Mas é importante porque a gente consegue ver o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que faltou, o que não faltou, porque às vezes a gente se perde um pouco com isso. Show. Eu vou utilizar agora uma classe do Java que ela está contida no pacote java.security. Essa classe é a message digest. Aqui, vocês podem ver na minha tela message digest que está contida no java.security. Vamos criar ela. Ele já vai importar automaticamente a classe que a gente precisa usar. Eu vou chamar ela de message. e aqui, pessoal, a gente vai utilizar o message digest de novo e vamos utilizar o método estático dele, get instance. Nesse get instance, a gente vai passar qual algoritmo de hash a gente quer que ele utilize para gerar a nossa chave. Eu quero utilizar o sha1. Ponto e vírgula. Legal. Sha1. Show. Epa, mas ele está reclamando. Por que ele está reclamando? Porque aqui existe a opção e eu posso passar qualquer coisa. Eu posso passar aqui o meu nome se eu quiser. Meu nome é uma string. Show. Alan, mas existe algum algoritmo de hash com o meu nome? Não existe. Então, ele dá um throw, ele solta uma exception chamada de no such algorithm exception que nós não vamos tratar. A gente vai jogar no throws, e ele trata porque a gente está passando um algoritmo válido. O sha1 é válido. Mas se ele não é válido, ele solta uma exceção para a gente poder tratar depois. Tudo bem? Beleza. Instanciei. Show. Peguei uma instância já pronta e falei que eu quero gerar um sha1. Agora, nós temos que fazer o digest dela. Então, eu vou pegar a minha message e vamos fazer o digest. Mas o digest de quem? O digest da minha input, da string, do array de bytes que eu estou mandando. Eu quero que ele tire o hash deste arrayzinho de byte que eu estou passando por parâmetro. legal. Tirei o hash dele. Show. E agora? Onde é que a gente vai apresentar? Pois é. Nós passamos um array de bytes e o digest, ele devolve para a gente um array de bytes também. Eu vou chamar ele de result. Result. Legal. Então, ele vai receber um message digest. Show. Tem o meu resultado. Está pronto. Só que, pessoal, notem aqui que nós temos um array de bytes. E esse array de bytes não é o que a gente quer mostrar na tela. Isso aqui é informação não compreensível pelo ser humano. A gente não entende o que está aqui. A gente não sabe, não conhece. Eu quero transformar isso em hexadecimal. Eu quero trazer informações em hexadecimal. Para eu poder ver alguma coisa. Eu quero entender. Eu quero ver na tela. Então, para a gente fazer alguma coisa em hexadecimal, vamos fazer um string buffer, né? O string buffer ela é uma classezinha que ela armazena strings. Ela armazena caracteres, char sequences, várias coisas. E ela tem uma característica muito interessante que ela é mutável. Ela possui mutabilidade. Ou seja, nós podemos modificar essa classe em tempo real. Coisa que com a string a gente não pode. Ela é imutável, né? Então, string buffer nós acabamos de gerar ela. Opa! Nós geramos ela. Bonitinho. Já está aqui. String buffer. E agora? Como é que eu transformo este array de bytes em uma string? Hum... Como é que eu percorro um array? Temos que usar um loop, né? Normalmente, para percorrer um array, nós usamos o for. Então, for int int i recebendo 0, né? int i recebendo 0, nós vamos fazer o teste. Eu quero percorrer tudo que tem, seja menor que o tamanho do nosso array de bytes, né? E menor que result, na verdade, ponto length. Nosso atributo length. Sempre lembrem-se. Quando nós trabalhamos com arrays, nós temos um atributo que fala o tamanho dele, não um método como nós temos nos collections, nos array lists, nessas coisas. Então, aqui nós temos o atributo length que fala o tamanho total dele. O nosso iterador, ele tem que ser menor que esse tamanho porque nós começamos de 0 até o tamanho menos 1. Então, sempre menor. Se nós quiséssemos colocar menor ou igual, nós teremos que colocar o length menos 1. Mas, vamos utilizar desse jeito que é o mais simples. E aqui, depois de cada iteração, nós incrementamos o nosso iterador. Legal. O for está pronto. Agora, nós temos que fazer com que este byte, cada byte específico que a gente está pegando de dentro deste array de bytes, ele seja convertido para uma string e armazenado em algum lugar. No nosso caso, o nosso string buffer. Então, vamos utilizar o métodozinho append. Neste append, nós temos que pegar o resultado lá de dentro, certo? Então, primeiro de tudo, nós temos que converter para hexadecimal e pegar uma string da conversão desse result. Nossa, já fiquei confuso. Primeiro de tudo, pessoal, nós temos que pegar o nosso resultado, nosso result, que é um array de bytes, pegar uma posição dele e nós temos que fazer isso aqui. 0xff. Ah, meu Deus do céu, agora estou perdido. O que significa isso aqui? Nós estamos fazendo uma transição aqui. Eu digo que a gente está pegando as informações que a gente tem e nós estamos utilizando o operador e-comercial para fazer uma comparação bit-a-bit. Pô, beleza, mas e aí, o que é essa comparação bit-a-bit? Calma, futuramente, daqui a pouco, quando a gente estiver escrevendo o algoritmo do TOTP, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como funciona essa comparação bit-a-bit. Portanto, agora, entendo que a gente vai fazer uma comparação bit-a-bit com o 0xff. Beleza? Legal, comparei com o 0xff, fiz essa comparação bit-a-bit, fiz essa troca, porque a gente tem uma trocazinha aí dentro, a gente vai conversar disso com mais detalhes depois. E agora, para a gente transformar no hexadecimal, nós temos que somar ao valor hexa-100. Então, a gente já está fazendo essa conversão. Pegamos aqui o result da posição i, fazemos essa comparação bit-a-bit, a transformação que precisa, e depois, nós fizemos a soma com este carinha aqui. Mas e agora? O que está acontecendo aqui? Nós fizemos a conversão, só que nós queremos isso em base 16, não é verdade? Nós queremos em base 16. Isso aqui não está retornando em base 16 para mim. Então, eu tenho que falar que eu quero que este inteiro, utilizando um wrapper, integer, integer, ponto, toString, vamos chamar o método em string, vamos devolver ele em base 16. E agora nós fechamos o nosso append. Legal, em base 16. Agora, por fim, nós pegamos a substring 2, substring 1, perdão, ponto, opa, 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 integer, ponto, toString, abrimos, fechamos, abrimos, fechamos, agora, a gente vem aqui e dá um ponto. Vamos escrever de novo porque o código ficou um pouco confuso. Então, agora nós temos aqui o nosso result na posição i, certo? Nós temos aqui o integer, ponto, toString, result na posição i com a nossa comparação bit-a-bit, perdão, com o nosso 0xFF. Beleza? Show de bola. Então, nós já temos aqui dentro, agora, fazemos a adição com o 0x100. Legal. Vírgula 16, que nós queremos na base 16. Legal. Fechamos. Ponto, substring, que nós vamos pegar o índice 1, que é o índice da frente. Fechamos. Legal. Vai devolver agora o nosso substring. Beleza? Como isso aqui é um string buffer, nós temos que pegar o nosso string buffer, ponto, toString, transformar ele em string para nós termos o retorno que a gente quer. Porque nós estamos retornando uma string, não um string buffer. Legal. Voltando aqui, como é que a gente testa isso agora? Podemos colocar um método main, né? Vamos lá, então. Método main, control espaço, eclipse já autocompleta para a gente. Legal. Eu quero imprimir na tela o hash SHA1 de alguma coisa. Então, vamos dar um sysout. Sysout. Nós pegamos quem? Como o método main é um método estático, nós temos que instanciar o SHA1. Então, new SHA1, ele já vai mostrar aqui para a gente, new SHA1, ponto, o quê? ponto hash, que é o método que a gente quer passando um array de bytes. Tudo bem? Vamos colocar aqui a mensagem que a gente quer mostrar. Então, vamos ter aqui uma stringzinha bonitinha de teste e eu quero testar aqui o olamundo. Qual é o hash SHA1 do olamundo? Eu quero isso aqui. Mas isso aqui é uma string, né? Isso aqui é um array de bytes. E agora? Como que eu faço essa passagem, né? Como que eu faço para passar isso para ele? Ah, nós temos que pegar o nosso teste, né? A nossa string e vamos dar um get bytes. Com esse get bytes, ele vai passar somente os bytes lá de dentro. Aqui ele vai falar da exceção que a gente mandou para cima. Vamos mandar o método main tratar. Não é a melhor opção de se fazer, mas como a gente está fazendo isso na base de teste, não tem problema. Deixa que o Java trata ela se acontecer alguma coisa. Nós garantimos que não vai acontecer. Agora a gente vem aqui e manda rodar. O que acontece? Ele traz para a gente no console, como vocês podem ver aqui embaixo, o SHA1 do Olá Mundo. Ah, que legal! Nós já temos um código hash. E se eu gerar de novo, ele vai gerar outro? Se eu compilar de novo? Mesma coisa. Putz, ele não muda. Nossa, ele não muda nunca. Até mandou de novo, não muda. E se eu colocar Olá Mundo 1? O que vai acontecer? Nossa, mudou totalmente. Agora fiquei perdido. Pois é, aqui nós estamos utilizando muitos cálculos matemáticos para gerar este valor. Só que esse valor é único. Ele é único e somente único. Nós não temos assim uma modificação. Se eu gerar agora o Olá Mundo nos Estados Unidos, ele vai ter esse valor maluco. Utilizando o SHA1. Se eu gerar no Japão, vai ter esse valor maluco também. E é por isso que para o TOTP nós não podemos utilizar apenas o SHA1. Porque nós temos que ter uma segurança, né? Porque eu sou um cliente da sua aplicação. Eu tenho que ter uma semente, eu tenho que ter um código secreto que só eu tenho que vai gerar um SHA diferente. E o SHA1 não faz isso. E agora? Nossa, agora eu fiquei perdido. E agora? Agora que vem o pulo do gato. Vou fechar aqui essa classe porque a gente não vai usar mais ela. Só foi um teste. Agora vem o HMAC. O HMAC, pessoal, vou até aumentar a tela para vocês verem. O que ele faz? Ele vai utilizar o SHA1 e com a utilização do SHA1 ele vai conseguir gerar hashes de acordo com uma chave. Tanto é que HMAC significa Hash Based Message Authentication Code. Ou seja, nós criamos códigos de mensagens de um hash a partir de uma chave secreta. Que legal! Nós criamos isso utilizando o SHA1. Mas como é que funciona? Bom, o algoritmo é esse que está na tela. Ele é bem complicadinho. Ele não é muito fácil de entender. Pode ver aqui embaixo que nós utilizamos o mesmo Message Digest só que sem a conversão para a Hexa porque o o HMAC vai utilizar um Array de Bytes mesmo. E esse aqui é o código. Tcharam! Puts! Complicou, né? Prestem atenção em algumas coisas. O Pad que é conhecido como Outer Padding. iPad que não é o iPad da Apple é um Inner Padding. E o Block Size eles são definidos pela ARFC. Ou seja, é algo que já existe. Tem uma definição. É a partir disso que o algoritmo é gerado. E daí nós temos o código dele para gerar o que nós precisamos. Mas basicamente eu vou escrever aqui embaixo para vocês verem. Basicamente o HMAC nós temos aqui o HMAC passando uma chave e uma mensagem basicamente ele é a junção de algumas dessas informações dessas informações que nós temos aqui. Nós pegamos o SHA o algoritmo que a gente acabou de ver no nosso caso o SHA1 e nesse SHA1 nós pegamos a nossa chave e fazemos um O exclusivo um XOR com o nosso Opad que é essa constante em hexadecimal que está sendo mostrada aqui na tela. Esse aqui é a primeira parte dele. Nós fazemos um Opad. Depois nós usamos esse operador de concatenação para o SHA de novo SHA1 e vamos fazer agora o SHA1 da chave novamente. Olha que interessante. Nós pegamos a chave fazemos um XOR de novo para o innerpad agora que também é definido pela nossa RFC e por fim nós utilizamos esse operador novamente para a mensagem. Essa é a lógica. Esse é o código. Então nós temos o K que é a nossa chave secreta que ela é responsável por gerar a individualidade do nosso hash. O nosso Opad o nosso iPad e aqui nós temos o O exclusivo que é o que faz as lógicas para ele. E no final nós concatenamos a nossa mensagem. Certo? Este código aqui embaixo ele faz exatamente esta função matemática. Ou seja para criarmos esta função matemática nós temos que seguir todo este código. Não se preocupem decorar ele não se preocupem com nada disso que eu vou disponibilizar para vocês depois todo este código bonitinho vocês vão poder utilizar da forma que vocês quiserem. Tá certo? Como eu comentei anteriormente aqui nós temos os úteis que são apenas duas funções bestas de conversão de hexadecimal de string para byte perdão e uma conversão de string para hexadecimal nós temos o hexadecimal para byte e o string para hexadecimal ponto fechou? Porque a gente vai utilizar daqui a pouco para construir o nosso TOTP Beleza galera? Agora vamos para a parte que realmente importa a construção do nosso TOTP Show de bola Primeiro de tudo eu vou abrir uma nova classe Essa classe eu vou chamar ela de TOTP TOTP Time Based One Time Password Abrir a classe Legal O que eu quero fazer com essa minha classe? Ah, eu quero gerar um token Legal, vamos lá public que ela vai ser um método público public string nós queremos em string gerar token opa token é com N O que eu tenho que passar? O que eu tenho que passar? Tem que passar minha chave secreta ela pode ser uma string string chave secreta nós temos aqui a nossa chave secreta bonitinha show de bola abrimos aqui no mesmo esquema ele vai falar que a gente tem que retornar alguma coisa vamos só falar para ele retornar nulo para a gente não ficar com essa chave esse sublinhadinho vermelhinho chato que enche todo mundo legal legal nós temos nós temos a chave secreta agora o que eu preciso fazer? eu preciso pegar a minha chave secreta e convertê-la para hexadecimal pensem sempre nisso converta a chave para hexadecimal então vamos ter aqui uma string que vai ser a nossa chave chave convertida convertida estou dando nomes que enfatizam exatamente o que a gente está fazendo chave convertida ela vai receber utils ponto convert string to hex ele vai converter a string to hex quem que é? a nossa chave secreta legal fizemos a conversão nós temos a chave convertida legal agora pessoal de quanto em quanto tempo a gente quer gerar a nossa chavezinha que lembra que eu falei ela é baseada no tempo então de quanto em quanto tempo a gente quer que ela seja gerada e seja regerada e seja regerada e regerada e assim sucessivamente ah eu quero 30 segundos ah eu quero um minuto ah eu quero um minuto e meio legal vamos fazer um minuto padrãozinho vamos colocar um minuto então vamos fazer um long eu vou chamar ela de time window que vai ser a nossa janela de tempo então nossa time window vai receber 60 como ele é um long vai ser 60L nós estamos fazendo o nosso longzinho bonitinho beleza? qual que é o tempo atual? que horas são agora? qual que é o horário que a gente está começando o nosso processamento? nós temos que pegar né? normalmente a gente utiliza uma coisa chamada Unix Epoch Unix Epoch é o número de milissegundos contados a partir do dia primeiro de janeiro de 1970 UTC que é o horário de Greenwich né? então esse é o tempo padrão de todos os nossos processadores quando a gente trabalha com o tempo pra gente ter um padrãozinho a gente sempre pega primeiro de janeiro de 1970 e o Java tem uma forma de trazer isso pra gente utilizando o current time millis que é um método do Java que ele já possui embutido que ele traz o número de milissegundos a partir de 1970 então vamos fazer isso aqui long exact time que é o nosso tempo exato exact time que ele vai ser ele vai receber o nosso system que é a classe padrão do Java que está contida na javalang ponto current time millis legal trouxe o nosso tempo em milissegundos só que eu quero ele em segundos então simples divido por mil como ele é um long nós dividimos por mil long e nós temos o tempo em long beleza? agora nós vamos ter que fazer um round nós temos que fazer um round do tempo nós temos que pegar o nosso tempo exato e dividir pela nossa janela de tempo e ele vai ser o responsável pelo tempo que a gente tem para fazer a geração do nosso algoritmo para gerar o nosso token então vamos ter um outro long aqui bonitinho e eu vou chamar ele de pre-round porque depois nós temos que arredondar ele efetivamente então o nosso pre-round vai ser simplesmente um cast de long nós temos aqui um longzinho que a gente está fazendo um cast para fazer essa nossa conversão que é o exact time dividido pela nossa window pela nossa time window legal? nós dividimos agora o tempo que a gente tem atual pela janela de tempo que a gente quer por fim nós vamos ter uma string com o nosso tempo arredondado eu vou chamar ele de rounded rounded time nós vamos ter agora um long vamos utilizar o wrapper para converter este tempo para uma string em hexadecimal então como ele é long nós utilizamos a wrapper long e colocamos um to x string passando o long pre-rounded pre-round que a gente tem só para a gente padronizar eu vou jogar tudo para uppercase to uppercase estamos aqui gerando geramos no uppercase e nós temos o pre-rounded legal agora a nossa RFC ela define que o nosso rounded time ele tem que ter um tamanho certo? então para ter esse tamanho nós vamos fazer o que? nós vamos rodar a nossa string e se ela for menor que 16 nós vamos concatenar zeros à esquerda dele porque ele tem que ter um valor então nós vamos fazer simplesmente o método while fazer o loop pegar o nosso rounded time rounded time ponto length agora vejam lá no passado quando era um array de bytes nós tínhamos o atributo length agora como ela é uma string ela não é um array ela é um array mas ela é uma classe ela está referenciada ela é por referência nós temos agora o método de length então quando ele for menor que 16 isso tudo é definido pela RFC não fui eu que inventei não ele está definido do documento nós fazemos simplesmente um rounded time e fazemos uma concatenação de zero no começo a ele mesmo então nós concatenamos legal show primeiro passo feito nós já temos o tempo que a gente precisa enviar e agora o que a gente tem que fazer agora é a parte legal do algoritmo nós vamos chamar o HMAC e o HMAC ele vai construir para a gente esse hash mutável que a gente tem uma chave secreta e a mensagem a partir desta chave convertida certo que vai ser a nossa chave secreta mas quem que é a nossa mensagem aqui vamos lá três segundinhos para vocês pensarem quem que é a nossa mensagem pois é é o rounded time ele essa string aqui rounded time ela é a nossa mensagem é a mensagem que vai ser concatenada aqui atrás neste nosso nessa nossa fórmula matemática aqui a chave é a secret que a gente mandou e a mensagem é o tempo por isso que ele é o time based one time password a nossa mensagem é o tempo então vamos lá vamos colocar ele aqui vamos fazer o HMAC então HMAC bonitinho ponto hash nós vamos passar quem a nossa chave convertida então aqui chave convertida e por fim nós vamos passar o nosso rounded time legal show de bola e o que aconteceu dá uma olhadinha o método do HMAC ele recebe a range byte e a range byte aqui a gente está passando string string não rola não vai funcionar o que a gente tem que fazer vamos utilizar aquele métodozinho auxiliar para converter uma string hexadecimal uma string em byte então a gente vem aqui útil ponto qual que era o nome x qual que era o nome ipa importando errado já utils aqui nós temos o x string to byte quem que é a nossa x string chave convertida agora sim nós temos um array de byte e a outra mesma coisa para o outro utils ponto x string to byte a gente vem aqui bonitinho converteu legal o que ele vai chorar agora porque nós não temos a no such exception implementada aqui nós não tratamos ela vamos dar um troll vamos dar um troll joga para cima manda o java tratar a gente não está trabalhando com exceções agora então aqui bonitinho nós temos já o nosso agamaki sendo gerado e o que ele retorna para a gente vocês lembram vamos voltar lá no agamaki qual que é o retorno do método agamaki é um array de bytes show então a gente tem que vir aqui fazer que o nosso byte array receba o nosso hash legal agora nós temos o hash com o hash feito agora a mágica começa é agora que a gente vai começar a brincar com o desculpa com o nosso agamaki mesmo com o hash que a gente gerou vamos começar a gerar os nossos numerozinhos aqueles numerozinhos bonitinhos é aqui que a gente vai começar a brincar com isso primeiro nós vamos ser o int que é o nosso offset nossa saída nosso offset quem vai ser o nosso offset vai ser o hash nosso array de bytes que a gente acabou de criar pegando dele a última posição ou seja o hash o hash xf pessoal meu deus do céu este operador estranho apareceu de novo quem é este operador o que que ele faz quem é ele o que que é isso aqui gente eu não sei eu não sei isso aqui galera como eu falei ele é um operador que ele faz a comparação de bit a bit mas o que que é uma comparação de bit a bit eu não não estou entendendo muito bem o que que é essa comparação de bit a bit o que que a gente está fazendo não está fazendo sentido vamos fazer isso aí fazer sentido então vamos vir aqui eu vou criar na demo mais uma classezinha para vocês vou criar aqui a classe demonstra demo demonstraçãozinha vamos fazer uma demonstração vamos ter o nosso método man aqui bonitinho de novo contra o espaço man legal imagine-se a seguinte situação int x esse nosso int x nós temos 10 e comercial 9 legal qual que é a saída disso aqui pessoal qual é a saída se eu der um sysout aqui o que que vocês acham que vai sair sysout x o que que vocês acham que vai ter como saída vamos compilar e ver opa não vai precisar mas 8 10 e comercial 9 igual a 8 nossa senhora agora eu to mais perdido que serve em tiroteio tem mal o que fazer agora ferrou Alain desisti do Java odeio essa linguagem não to gostando calma vamos bater um papo sobre isso agora vamos ver agora sim é hora da gente ver o que que ta acontecendo dentro desse comentário eu vou mostrar o que que ta acontecendo não faz sentido nenhum não é verdade mas como que é 10 em binário vocês lembram 1010 é igual a 10 certo agora aqui embaixo como que é 9 em binário 1001 que é igual a 9 e comercial não é o end não é só o que é igual a gente tem que manter então se eu faço uma comparação bit a bit de 10 com 9 se eu venho aqui agora e faço 1010 e comercial 1001 o que que isso resulta o primeiro operador é igual ao outro vamos fazer um embaixo do outro pra gente melhorar isso aqui pra ficar um pouquinho melhor vou fazer um outro tipo de comentário aqui só pra ficar mais fácil então aqui ó 1010 embaixo nós temos 1001 o que que é igual aqui ah igual é o primeiro o que mais que é igual a o segundo é igual é 0 então continua 0 então primeiro igual 1 continua 1 igual 0 0 1 e 0 é igual não falso 0 0 e 1 igual não falso 0 a saída disso aqui é 1 0 0 0 que em decimal é igual a 8 portanto esta comparação ele vai comparar bit a bit se for diferente ele traz 0 se for igual ele traz se for igual a 1 né perdão se for diferente 0 e 1 ele traz 0 1 e 0 ele traz 0 0 e 0 ele traz 0 tabela verdade ambos 0 volta 0 agora se eles são iguais o primeiro ele vai trazer 1 então 1 0 0 0 é igual a 8 por isso que 10 e comercial 9 igual a 8 exatamente o que a gente está fazendo no teu ATP vamos pegar a última posição e fazer um e comercial com 0xf ah mas quem que é 0xf vou abrir a calculadora aqui pra gente ver quem que é então calculator do java vamos transformar ela numa calculadora de programação e vamos vir aqui em base 16 0xf né que vai ser o nosso f quem que é em decimal é o 15 então ele vai fazer isso aqui na comparação com 15 só isso e vai trazer o resultado não sei qual é o resultado aqui porque tudo depende da saída do nosso HMAC mas o algoritmo manda a gente fazer esse tipo de conversão beleza vamos continuar agora pessoal a partir deste offset que é um inteiro nós vamos gerar o nosso OTP propriamente dito então int OTP recebe quem que o nosso OTP vai receber primeiro de tudo vou até colocar na outra linha para ficar mais fácil de ler vamos abrir aqui primeiro o nosso hash opa hash na posição qual do nosso offset nosso offset somado a zero ou seja a própria posição nós vamos fazer agora um e comercial fazer a comparação bit a bit com 0x 7 f nós fizemos o 0x 7 f agora ou seja a mesma coisa que a gente fez anteriormente pega a posição do hash do nosso array de bytes de offset mais zero ou seja offset e faz a comparação bit a bit com 0x 7 f beleza depois disso feito nós vamos fazer isso aqui com 24 ai alama você está confundindo tudo de novo peraí eu já entendi como é que funciona o e-comercial mas o que que esses dois come-come aqui que eu não estou entendendo nada ah galera esses dois come-come eles são um outro operador que a gente utiliza no java em outras linguagens de programação também ele é o operador de deslocamento de bits a esquerda mas como é que isso funciona me perdi como é que isso aqui funciona vamos lá vamos brincar de novo aqui bonitinho nós já geramos já foi entendido esse aqui como é que funciona vamos voltar para o x int x se eu faço 2 deslocando a esquerda 2 qual que é o meu resultado galera quanto que vocês acham que isso aqui vamos salvar e vamos ver vamos salvar isso aqui de novo tudo bem tem erro vamos proceder porque a gente não vai usar 8 8 de novo mas e agora peraí 8 2 deslocamento de 2 não faz sentido realmente não faz sentido também vamos lá de novo para os nossos comentários opa de novo para os nossos comentários não faz sentido na base 10 mas como é que é 2 em base decimal o 2 na base decimal é 0 0 1 0 isso aqui é igual a 2 perfeito 0 0 1 0 base binária 0 0 1 0 2 na base decimal vamos deslocar 2 bits à esquerda nós temos aqui primeiro bit segundo bit terceiro bit quarto bit se eu venho aqui no segundo bit e desloco 2 bits para onde que ele está indo para cá para cá então quando eu faço 0 0 1 0 deslocando 2 bytes isso aqui vai ficar igual a 1 0 0 0 1 0 0 0 igual a 8 na base decimal ou seja quando nós fazemos o deslocamento à esquerda nós estamos pegando o bit que está aqui e deslocando duas casas à esquerda transformando ele no número 8 no caso do nosso amiguinho t.o.t.p nós estamos pegando o bit que está aqui e estamos deslocando 24 bits à esquerda putz é coisa pra caramba bom mas o algoritmo diz ele sabe o que ele está fazendo e agora nós fazemos a concat com outra coisa de novo vamos pegar o nosso hash bonitinho hash do nosso offset de novo só que agora o offset ele vai ser adicionado a 1 e nós agora vamos fazer a comparação bit a bit com 0 x f depois que nós fizemos essa comparação nós vamos deslocar 16 bits novamente um outro operador de concat e vamos fazer novamente aqui o hash de novo do nosso offset agora adicionando 2 e fazendo nosso operador e comercial com 0 x f de novo e deslocando agora 8 bits certo opa cadê cadê meu botão tá aqui fazer bonitinho por fim nós vamos fazer novamente o nosso hash com o nosso offset adicionado agora a 3 certo e por fim fazendo fazendo uma comparação bit a bit por 0 x f show de bola fechamos isso aqui ponto e vírgula vamos ver se tem algum erro vamos olhar aqui blá 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 um parênteses a mais vamos tirar esse parênteses fizemos legal otp gerado e agora quem que é esse número eu não sei é um número estranho mas o que é que eu quero afinal quem eu quero de que forma eu quero eu quero aqueles 6 numerozinhos na tela beleza pra gente pegar aqueles 6 numerozinhos na tela nós vamos pegar o nosso otp e vamos fazer com que ele otp tenha o resultado do módulo dele por 1 e o número de casas que a gente quer no nosso número gerado se a gente quer 6 a gente coloca 6 casas 1, 2, 3, 4, 5, 6 isso aqui vai dizer que eu vou pegar o int que eu gerei ali em cima por esse código maluco vou fazer o resto da divisão dele por 1 milhão porque eu quero 6 e vou armazenar nele de novo legal show de bola mas e se o resultado dele for menor que 6 a gente tem que adicionar um zero na frente né mas como é que você sabe disso por que RFC falar isso pra gente então é por causa disso que a gente vai ter que converter isso aqui pra uma string eu vou trazer aqui um resultado mas quem é esse resultado ah eu vou transformar ele aqui então string resultado vai receber quem vai receber um integer a minha classe wrapper de int ponto to string e eu vou passar aqui agora o meu otp legal show de bola converti tá em string agora simplesmente eu vou fazer uma varredura nele pegar o meu resultado ponto length se ele for enquanto ele for menor que 6 eu vou simplesmente pegar o result resultado dele bonitinho lembra do resultado dele se ele for menor que 6 a gente vai pegar aqui o resultado dele e vai concatenar um zero na frente dele mesmo nosso resultado 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 opa aqui é resultado legal nós já temos o resultado aqui bonitinho por fim retornamos resultado legal galera olha o algoritmo do t otp tá funcionando tá rodando como é que eu passo o teste dele agora vamos criar um metodozinho main aqui só pra fazer o teste então main main opa main bonitinho como ele não é estático simples vamos dar um sysout sysout de quem new t otp abre e fecha ponto quem gera token quem que vai ser minha chave secreta ah eu vou colocar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 minha chave secreta vai chiar porque a gente está jogando a exception eu vou fazer o método main tratar ela não quero saber e agora quando eu compilar esse código o que vai acontecer deixa eu só salvar isso aqui pra ele não reclamar vamos compilar este código agora do t otp run as java compiler 621799 gerou olha que legal ele está gerando agora esse numerozinho único mas e aí como é que a gente vai saber se isso aí está sendo gerado eu estou gerando um servidor como é que eu tenho isso em outro lugar pra eu poder fazer essa comparação vamos dar uma olhadinha aqui ó eu vou abrir a tela do meu celular pra vocês e eu vou mostrar isso aqui funcionando num outro programinha então vamos vir aqui vou abrir aqui a tela do celular abrimos aqui opa não é a siri não quero você siri aqui então vamos abrir esse programinha que ele chama-se otp alt agora aqui eu vou gerar eu vou criar umas credenciais do mesmo jeito que a gente criou ali eu vou criar aqui ó exemplo o issuer eu vou colocar como congresso que não tem nada a ver aqui galera prestem bastante atenção temos duas opções plain text e base 32 a gente está trabalhando com plain text base 32 a gente teria que ter uma outra classezinha que faz essa conversão qual que era o nosso secret mesmo vamos dar uma olhada aqui a nossa secret é 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 essa é a nossa secret nós temos o baseado no tempo ok vamos ver aqui vamos editar só para a gente checar as configurações legal ó aqui vocês podem ver que o tempo ele está em 30 segundos ele não vai gerar a mesma coisa nós temos que colocar ele em 60 para ele ficar igualzinho o do nosso algoritmo opa opa estou descendo aqui 7 8 50 e 7 8 9 60 6 dígitos utilizando o algoritmo X1 nós temos outro podemos usar o MD5 X256 X512 isso vai depender do que a gente gera do outro lado beleza geramos aqui temos a nossa secret time based one time password congress escrevi errado podem ver aqui na tela ele tem aqui o tempinho o número que foi gerado e quanto tempo falta para ele gerar outro aqui ó ele está diferente porque ele já passou o tempo vamos ver regerou 900 948 vamos ver o que que o nosso algoritmo vai gerar 900 948 se vocês compararem aqui é o mesmo número de fontes totalmente diferentes ele simplesmente implementa o mesmo algoritmo e a gente está utilizando a mesma chave simples assim não tem mais segredo nenhum o que a gente está fazendo nós acabamos de gerar uma nova forma de autenticação para o nosso para as nossas aplicações então vamos lá volta para mim agora vamos lá galera eu espero que vocês tenham entendido como isso funciona a gente pode utilizar isso de diversas maneiras de várias formas possíveis utilizando várias coisas legais nisso tudo imagine uma situação que a gente tem web service rest por exemplo vai um web service que a gente montou e a gente vai lá digita no nosso celular o login e a senha manda ele vai mandar uma requisição json nessa requisição json ele vai mandar o login e a senha como ele está rodando um https espero que vocês estejam usando um https ele vai criptografado pela rede ninguém vai conseguir pegar ele bateu lá chegou no banco de dados viu que está tudo bonitinho legal está aqui show de bola esse usuário existe essa senha está correta volta para mim voltou legal requer um one time password requer digita para mim não mandei para ele informação nenhuma quem que é a minha secret key não mandei quem é a minha chave de one time password não mandei nenhuma informação ele simplesmente vai abrir o mobile dele como a gente abriu agora viu ele vai abrir o celular vai ver o código gerado e vai digitar dentro daquele tempo que foi estabelecido se a configuração estiver correta ele vai mandar quando ele chegar no servidor com o json de envio ele vai olhar vai bater no banco de dados vai olhar beleza foi gerado agora ele tem a secret key geramos bateu legal o cara está autenticado deixa passar é assim que funciona o one time password pessoal eu espero que vocês realmente tenham gostado é uma palestra um pouco diferente é uma área de expertise que eu gosto muito adoro trabalhar com criptografia adoro gerar esses códigos criptográficos complexos mesmo que eles já existam prontos que eles já existam na internet eu gosto de criar eu gosto de mostrar para vocês como funciona o background das coisas não só simplesmente chegar e falar chama a funçãozinha tal chama o método tal ele faz isso isso e isso o que está por trás do método o que acontece nos bastidores da programação está aqui vocês viram aqui na tela como funciona esse algoritmo ele não é fácil ele é complexo é algo que você perde muito tempo tentando entender para você implementar você tem que ter um conhecimento mais profundo na linguagem tem que entender o comparador bit a bit tem que entender o que significa o shift shift left shift right todas essas coisas que existem nas linguagens de programação então galera sejam diferentes é o que eu falo para os meus alunos estudem bastante sejam programadores sejam desenvolvedores aprendam a entender como as coisas funcionam antes de utilizar as coisas que já existem vai perder um pouco mais de tempo vai mas para o futuro de vocês isso é muito importante principalmente para quem está começando agora criem esse hábito olhem observem vejam como funciona estudem a fundo beleza espero realmente que vocês tenham gostado eu quero agradecer muito ao Rafael Libânio que é o organizador do congresso de TI estou aqui com ele já faz um tempo gosto bastante de vir aqui no congresso dar palestra para vocês bater um papo como na minha palestra eu já falei não sei qual de vocês já assistiu eu falei sobre certificações Java eu sou certificado Java 7 Java 8 pela Oracle é uma é um estudo muito importante você aprende a ver as minúcias da linguagem acho muito legal para quem já tem um pouquinho de prática pegar essa certificação ela dá um diferencial muito grande para você no mercado de trabalho nas empresas que vocês irão trabalhar ou que vocês já trabalham só falando mais um pouquinho de mim eu tenho 28 anos de idade eu trabalho na IBM já faz 5 anos adoro meu trabalho adoro minha equipe a gente tem um uma afinidade muito boa a gente passa o dia inteiro desenvolvendo discutindo solução rabiscando em lousa fazendo zoom para conversa à distância é muito legal galera estudem bastante entrem nessa metodologia de hoje em dia de desenvolvimento de software que vocês vão gostar demais aproveitem qualquer dúvida que vocês tiverem os meus contatos vão estar disponíveis nos links nas descrições da palestra entrem em contato comigo conversem mandem mensagem se tiver alguma dúvida do que tem aqui manda mensagem pra mim a gente bate um papo a gente marca até pode marcar até um zoom Skype bater um papo sobre alguma coisa só o que não pode é vocês ficarem com dúvidas tá certo? brigadão pessoal até a próxima tchau 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 tchau